É só você ver quanto o governo federal, por exemplo, arrecadou de imposto federal na gasolina em 2019. E quanto, por exemplo, tal governador arrecadou de ICMS. Daí você vai para 2020, levando-se em conta o litro de combustível. Nós arrecadamos em 2020 exatamente a mesma coisa. Os governadores não têm arrecadado muito mais por litro de combustível vendido. E interessa para eles o preço alto, porque o ICMS incide em cima do preço final da bomba. E nós temos notícias de alguns governadores se movimentando já para reduzir o ICMS. Nós levantamos essa lebre, nós botamos o dedo na ferida. Não basta você reclamar. Você tem que saber se você está reclamando corretamente. Se eu errar, eu assumo o erro. Ou assumo a falha. Eu assumo, sem problema nenhum. Agora, vamos saber a verdade, reclamar com quem de direito.